Música Eu adoro se ficar aqui, eu amo isso aqui. E consegui a vaga, cara, pro evento principal. Música Esse campeonato é super importante até pra movimentar o Big Way Surfing, que é uma coisa que a gente precisa de campeonato pra tá competindo, tá mostrando que a gente gosta, que a gente surpa. Pra mim, eu acho que quanto mais campeonato, melhor. Pro incentivo da molecada, pra gente que tá tentando seguir uma profissão como o surfista de um jogador da Grande. A resposta tá crescendo ainda e eu acho que vai crescer ainda mais. Cara, o mar tá muito difícil, né? Tá com a tiara é pesada, é irregular, mas ela é velha, hein? Eu morro de medo aqui, eu já tomei uma vaca no costão e tomou na cabeça do parado do pão por causa do afogado. Tá com a tiara, é uma onda única, tem que respeitar e me chupiar. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL